Sebeli, vamos falar das hortas comunitárias? Vamos, a gente viu aquele verdinho ali, já lembra a horta também. Já lembra a horta também, né? Em Jaraguá do Sul, um projeto das hortas comunitárias já beneficiou mais de 1.500 pessoas. A iniciativa, que ainda está em desenvolvimento, tem chamado a atenção. Dá só uma olhada. O rio Itapocu é o principal rio que atravessa toda a cidade de Jaraguá do Sul. É aqui que fica a sede da ONG Ambientalista Instituto Ramogil. E a natureza está por todos os cantos. É só dar uma breve olhada nos imponentes murros. A população aprende desde cedo a educação ambiental em uma espécie de sala ao ar livre. E em mais uma dessas iniciativas está o projeto Germinar, que incentiva a criação de hortas comunitárias, trazendo ainda mais verde à cidade. Temos aí pessoal muito colaborativo, todo mundo participa junto. É um pessoal que sempre está pegando junto. Para um ajuda o outro a limpar o canteiro, arrumar o canteiro, arroçar em volta da horta, limpar. Então, semanalmente, a gente está se reunindo, fazendo as atividades em conjunto. Mas cada um tem a sua responsabilidade também com o seu canteiro. São 40 hortas ativas em 22 bairros. Seu Alcir está entre as 1.600 pessoas que se beneficiam da proposta. Ele cuida do cantinho com muita dedicação. A horta tem dado oportunidade de fazer novas amizades e ajudado a passar o período da pandemia. Essa horta aqui nos ajudou bastante, principalmente agora, nesse tempo de pandemia. A gente conseguiu fazer um bom trabalho, estamos desenvolvendo. Agradecemos muito à prefeitura por ela ter nos cedido esse espaço aqui para a gente. Nós podemos ter convívio com mais pessoas, com o vizinho, com o amigo. A única gente que nem conhecia muitas pessoas, muitos vizinhos, através dessa horta, a gente conseguiu fazer e formar novas amizades. Além de orientações sobre a elaboração dos canteiros, as hortas comunitárias recebem todo o material necessário para a sua criação. E também mudas como essa aqui, provenientes de estufa próxima ao presídio regional, que conta com a colaboração de três apenados. Estima-se que mais de 100 mil mudas já tenham sido produzidas na unidade este ano. Para a germinação da semente, o calendário astronômico é seguido à risca. O coordenador, Vilmar Rueder, explica que o processo tem ajudado famílias da localidade. Hoje nós contamos com 40 hortas comunitárias, espalhadas por 22 bairros do município. Isso atende a cerca de 430 famílias e abrange uma população de 1.600 pessoas. É um número bastante amplo, visto que esse projeto começou em 2017 e está crescendo cada vez mais. A compostagem é realizada nesses barris e a pequena Maria levou sua vivência para dentro da sala de aula. Teve que explicar para seus colegas como funciona todo o processo. E ela mostra que ainda está bastante afiada. O professor, a gente estava no capítulo da escola, que a gente tinha que falar sobre o modo sustentável de viver. E o meu modo sustentável de viver são as hortas comunitárias. Então eu falei um pouquinho sobre as hortas comunitárias. Falei que eu tiro as couves e essas plantas para dar para o meu coelho. E daí, quando ele acaba de comer, eu tiro e jogo na composteira. E lá sai um liquidozinho muito fedido e com cheirinho muito mau para a gente colocar nas plantas para elas ficarem mais saudáveis e bonitas. São várias as espécies de hortaliças e frutas, alimentos que também se destinam para o consumo interno do presídio, de hospitais, de centros de reabilitação e de escolas e creches. Cada morador tem o seu canteiro. Então o que é sede, eles semanalmente reúnem e fazem doações para instituições carentes e empresas que cuidam de dependentes químicos do município. Não podíamos ir embora se antes mostrar a plantação de uvas de seu Amadeu, utilizada na produção de vinhos e sucos. Para ele, a atividade virou um tipo de terapia. O que beneficia mais de tudo ainda é como uma terapia, né? Porque eu já tenho uma boa idade e trabalhar não posso mais, não dá mais, né? E isso aqui me ajudou muito. Que exemplo, hein, Jaraguá do Sul? Muito bacana. Vocês viram só as crianças envolvidas, dando aula, falando desse jeito aí, que entendem do assunto, né? Muito bacana. Parabéns pelo projeto de vocês, né? Que sirva aí de exemplo também para outras cidades aqui do estado. Obrigado.